Sabias que há dias que eu não durmo Passo noites e claro a pensar em ti A pensar nos momentos, belos momentos Que eu nunca queria que chegassem ao fim Eu quero-te comigo Dentro do meu coração Viver com o teu sorriso Não quero viver na solidão Eu quero estar contigo Dentro do teu coração Te dar o meu sorriso Viver contigo esta paixão São horas de saudades Muitas saudades Que me afazem louca e não me deixam em paz Mesmo nesta loucura Quero-te comigo E mandar-te embora Não mando jamais Eu quero-te comigo Viver contigo Dentro do meu coração Viver com o teu sorriso Não quero viver na solidão Eu quero estar contigo O dentro do meu sorriso Viver contigo esta paixão Eu quero-te comigo Eu quero-te comigo Dentro do meu sorriso Não quero viver na solidão Não quero viver na solidão Eu quero-te comigo Eu quero-te comigo Dentro do meu coração Viver com o teu sorriso Não quero viver na solidão Eu quero estar contigo Dentro do meu sorriso Dentro do teu coração Te dar o meu sorriso Viver contigo esta paixão